É que o pai tá on, tipo o Manafá Ronaldo no bolso, vem festejar Chutei gol, é o Manafá Ele vai marcar, já se abasar É que o pai tá on, tipo o Manafá Ronaldo no bolso, vem festejar Chutei gol, é o Manafá Ele vai marcar, já se abasar Juventus, Chelsea e qualquer clube A força do Porto, não há quem a mude Manafá a jogar sempre com atitude No Twitter tá tudo unido, o destino do Porto tá bem definido Qualquer adversário vai ter que ser punido Fiz de tudo mesmo a luz para estar contigo Aqui vira assunto, o momento, Manafá e o Twitter Vira o casamento, portais a nossa vida O maior sentimento, oito melhores do mundo E não é para menos, a moda do Porto Até os começos, sejam antes do tempo Mas chegamos pelenos, porque vamos ganhar e livre Logo nos vemos É que o pai tá on, tipo o Manafá Ronaldo no bolso, vem festejar Chutei gol, é o Manafá Ele vai marcar, já se abasar É que o pai tá on, tipo o Manafá Ronaldo no bolso, vem festejar Chutei Vamos subir este vídeo, fizeste um trabalho incrível Tchau 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 Tchau